São todas as vitórias que dão campeonatos, mas como é óbvio, as vitórias mais difíceis transmitem para o grupo, se ela já está confiante, ela fica não só mais confiante, mas fica mais competitiva, ela começa a perceber que a competitividade também tem que ser com qualidade para tu poderes ganhar os jogos como ganhaste hoje, não basta só teres qualidade técnica e tática, se não fores uma equipa competitiva, foi o caso da equipa do Sporting, não é? E pronto, isso abre caminho para que tu possas andar atrás do teu sonho, da tua ambição, do teu projeto, que é chegares ao fim do campeonato e estás em primeiro. Portanto, parabéns aos adeptos do Sporting, que também acreditaram sempre que o Sporting poderia vencer o jogo, às vezes os adeptos das equipas grandes acham que os jogos são fáceis, mas não são fáceis, e esta equipa do Rio Ave é mais fácil ganhar aqui uma equipa, ao nível da equipa do Rio Ave, ganhar aqui o Sporting, o Benfica e o Porto, e elas, das três, todas sofreram para ganhar, o Porto ganhou a sofrer, o Sporting ganhou a sofrer e o Benfica não ganhou, empatou a um.